Na sua caminhada pelo que você falou, ficou muito claro isso, de que você está sempre em busca de conhecimento e tentando se apoiar em caras que são ali referências para poder aprender o máximo, fazendo sempre amizades também. E isso poder abrir portas para você. Você hoje trabalha numa casa de apostas e já trabalhou em outra. Eu queria saber como é que foi para você trabalhar na primeira empresa que você trabalhou. Como foi que surgiu a oportunidade, o processo seletivo, quais eram os critérios de avaliação? Então, isso aí foi mais ou menos em 2020, estava na pandemia já. E aí eu estava com aquela coisa, postava no Instagram, umas betzinhas que eu fazia e tal. E aí tem uma amiga minha que ela trabalhou, para você ver como são as coisas, ela trabalhou comigo num restaurante aqui em 2013. 2013. E a gente não tinha contato, mas a gente estava no Instagram lá. E aí eu postei o negócio lá, era um print da 365 na época. Postei um print lá. E aí ela pegou e respondeu, falou assim, ah, prefiro a Leo Vegas. Ela falou, Leo Vegas. Aí eu respondi e falei, ah, você aposta também? Aí ela falou, não, eu trabalho na Leo Vegas. Ah, por isso. Porque comparar a Bet365 com o Leo Vegas. Aí ela falou, eu trabalho na Leo Vegas na parte de cassino. Lá em Malta. Ela saiu daqui, porque ela morava na Irlanda, e foi para Malta, que a sede era lá. E aí ela falou, não, eu trabalho na Leo Vegas, no cassino, tal, tal, tal. E aí ela me deu, falou, meu, por que você não aplica para ser trader numa casa de apostas, porque você vai entrar rapidinho, meu. que eles não têm. Está faltando no mercado, na época. Eu falei, será? Eu nunca tinha passado na minha cabeça para entrar numa casa de apostas. Ela que deu esse clique ali. Aí eu falei, pô, beleza. Aí eu peguei, apliquei, mas para o Custom Service. Porque tem uma vaga do Custom Service que era para quem falava português do Brasil. Falei, pô, apliquei, né? Aí eu peguei e avisei ela. Falei, ó, eu apliquei lá, tal. Essa vaga aqui, ó. Aí quando eu mandei para ela para o Custom Service, ela falou, meu, Custom Service não. Vai para trader que você vai entrar, meu, vai por mim. Aí eu peguei, apliquei para trader na Poker Stars. Para a parte de esportes lá, para trader. Só que era, tipo, não tinha um esporte definido. Era só esportes, book, trader. Falei, ah, beleza. Aí apliquei. E aí o escritório dos caras em Dublin, né? E aí eles me chamaram para uma entrevista. Falei, pô, beleza. Aí é tudo online, né? Porque era na pandemia, né? Aí fiz lá com o cara que era o manager dos esportes lá. Aí beleza. Aí o cara estava com o meu currículo e eu coloquei, meu, que eu trabalho, precificava o Campeonato Escocês. Enfim, coloquei os cursos que eu já tinha feito, tal, tal, não sei o quê e tal. Aí beleza. Aí fui para o primeiro bate-papo com ele. E aí, meu, o cara, assim, já começou, ele já começou a já me quebrar, sabe? É, porque assim, por exemplo, lá no meu currículo eu coloquei assim, ah, eu sou especialista no futebol escocês. Coloquei assim, futebol escocês. Só que eu fazia só a Premiership, que é a primeira divisão. Só que no currículo estava lá, futebol escocês. Pô, o cara já chegou e falou assim, ah, você faz futebol escocês? Falei, é. Aí ele falou assim, então quem que está lutando pelo acesso na quarta divisão? Falei, caramba. O cara já foi na quarta divisão, na League Two. Falei, nossa. Aí eu peguei, aí eu peguei, falei, que que sim? Falei, ó, eu sei que saiu aí para o futebol escocês, mas é a Premiership, eu trabalho na primeira divisão, a quarta, não sei nada. Falei, aí ele, beleza. aí ele pegou e falou assim, ah, você sabe ver as odds de infração? Aí eu falei, não sei, porque no Brasil, eu sou brasileiro, no Brasil a gente está acostumado com as decimais, mas eu aprendo. Beleza. Aí passou, aí eu falei, meu, aí já estava na cabeça, eu estou indo mal para caramba, né? Porque o cara, tudo que ele perguntava não sabia nada. Sim. Aí, beleza. Aí chegou, ele falou assim, ah, você sabe precificar jogo, tudo mais. Falei, isso aí. Aí ele falou, então eu vou te dar uma situação e você me fala as odds do jogo. Coisa simples. Falei, beleza. Aí ele pegou e falou, Rangers e Celtic, um jogo só, campo neutro, o Rangers como mandante. Como que vem essas cotas aí? Assim. Falei, putz, aí fiz lá mais ou menos, tal, né? Será que tem palco, motivação? É, então, aí ele só, eu usei o que ele me falou, né? O campo neutro, um jogo só, Rangers favorito. Foi isso. Aí, beleza, como que veio? Aí eu já vi na minha cabeça aquela coisa lá, tipo, pô, então menos era 25 Rangers, tá fair. Aí já coloquei lá, 2,30, 2,70, o empate é 3,10. Beleza. Aí ele anotou lá, tal, e eu anotei também. Aí ele falou assim, ah, e agora, como que você transforma isso em probabilidade? Aí eu falei, beleza, aí eu fiz lá, transformei lá, o 2,30, lá quantos por cento, tal, 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 tal. E aí deu, se eu não me engano, se eu me falo na memória, acho que deu lá, a soma deu 104%, uma parada assim. Aí ele falou, pô, mas nunca vi porcentagem dar mais de 100%? Deve estar errado isso daí. Eu falei, não, porque esses 4% é a maioria que a gente aplica. Aí o cara, né, mano? Aí ele pegou, aí ele pegou e conversou mais um pouco sobre, tipo, perguntou o meu time no Brasil, o Campeonato Brasileiro, essas coisas. E aí no final ele falou, ó, o seguinte, o gerente de futebol está precisando de um trader e você é futebol, eu vou te passar para ele. Então aí na minha segunda entrevista ele já foi com o cara do futebol, já foi nada a ver com o que eu tinha aplicado, entendeu? Porque ele viu que o negócio era futebol, ele falou, não adianta eu pôr o cara no tênis, que não vai virar, entendeu? Aí eu fui à segunda entrevista com o gerente de futebol. Aí a segunda entrevista, aí ele só falou, ó, semana que vem você vem sabendo sobre ódios de infração. Porra, aí eu passei uma semana estudando, velho, como que transformava decimal em infração, decorei algumas lá, porque depois do tempo você acaba decorando o que que é, entendeu? E aí no final, chegou na outra semana, o cara nem me perguntou nada disso, velho. Ele só, ele falou assim, ah, o Fulano lá falou bem de você, ele gostou de você, então, eu quero só saber, quis saber mais da minha vida, assim, sabe? E aí, beleza, aí depois aí fui para a terceira, que foi com a RH, né, aquelas coisas de RH, né? Ah, por que que eu devo te contratar? Não sei o que, sabe? Essas coisas. Foi mais tranquila. E era uma brasileira que me, que estava fazendo a entrevista, só que ela estava falando inglês, não podia falar português. e aí eu tinha uma dificuldade na época, tipo assim, se eu estou falando inglês com alguém que fala inglês, assim, nativo, sei lá, ou que não seja brasileiro, era normal. Agora, eu falar inglês com uma pessoa que é brasileira, que eu sei que é brasileira, eu tinha uma dificuldade, porque eu queria falar português, pô. aí, putz, aí eu me controlei lá, tudo mais, e aí, beleza, aí falou, daqui a uma semana a gente liga para ver se deu certo. Aí ligaram e falaram que eu estava contratado. Aí foi, eu comecei, fiquei um ano trabalhando de casa, só, só de casa, aí depois de um ano que começou a ir para o escritório. Aí foi legal, a gente tem contato com os caras, tudo mais, né, mas aí foi isso. Esse foi o meu primeiro trabalho lá. Cara, que massa, eu acho que nunca teve um relato desse, assim, na internet, sobre esse tema, e agora o pessoal que assistiu esse podcast vai poder ver, né, como é que é esse processo seletivo, e até talvez, até criar expectativas de um dia chegar lá. É, foi bem bacana. E aí, quando eu cheguei lá, tinha um brasileiro já, no time, e que, só que ele tinha começado, sei lá, uns três anos antes, como costume service. Aí ele foi subindo lá dentro, entendeu? Então, quando eu entrei, ele já era trainer lá, né, não, é o Tomás, o nome dele, e hoje ele está na Superbad comigo. A gente foi junto. Que massa. E aí, parceria lá, né? Você passou quanto tempo lá, na Poker de Taça? Eu fiquei dois anos lá. Só que aí, quando deu o primeiro ano, que assim, eles fizeram a, eles fizeram a, o grupo comprou lá, né, e aí, então eu fazia parte do grupo lá, Betfair, Poker de Stars, e mais algumas, que eu não vou lembrar agora, FanDuel. e aí, quando foi no segundo ano, eles estavam bem focados para o Brasil, para o Brasil, né? E aí, acabou que eu comecei a fazer algumas coisas para a Betfair lá, né? Então, eu trabalhava, eu era funcionar da Poker de Stars, mas aí, eu também fazia coisas para o futebol brasileiro, voltadas para a Betfair, e para a Poker de Stars também, né? Tipo, o que você fazia para uma, fazia para a outra. Mas aí, também foi legal essa experiência, assim, de, aí você comecei a ter contato com o pessoal da Betfair, né? Foi legal para caramba também. Aí, fiquei mais um ano lá, trabalhando na Betfair, até dezembro do ano passado, aí eu acabei saindo. Talvez no Sportbook, nem tanto, mas no trade, né, a Betfair é disparado a mais. Sim, sim, é. E agora tem a Superbet que você está dando. Superbet. E você faz um trabalho diferente hoje? É, hoje eu sou futebol trader lá, né, só que mais voltado hoje para a estatística de jogadores, aqueles mercados de chute no gol, finalização, finalização no gol, finalização, falta, desarmes, essas coisas, né? Esse é um dos principais coisas que eu faço hoje, né? E aí, assim, às vezes você tem que precificar jogo, enfim, também cuidar da parte de cortar preço, de ajustar, essas coisas, né? Um trader normal. Mas, é isso, eu faço isso. Minha principal função é essa. tem questão de limite de aposta também, de suspender toda essa questão? Então, é que a gente já tem uma equipe do risco, que é a equipe do risco que cuida disso, né? Então, eu não mexo com nada disso, assim, a única coisa é, tipo, de, por exemplo, cuido das partes especiais, então, vai, sei lá, vai jogar, sei lá, São Paulo e Corinthians, aí eu vou analisar pra ver, tipo, o que que eu posso colocar pra dar, por exemplo, um preço melhor, assim, ah, o Caleri vai marcar um gol, ou dá uma super cotação aqui, essas coisas, sabe? E, e, mas voltado pro futebol brasileiro mesmo, assim, Série A, Série B, C e D, né? Agora, no caso, Copa América, também, uma coisa que cai pro meu time lá, né? Mais do que a Euro, a Euro, lógico, eu trabalho na Euro também, mas, assim, meio que eu dou um suporte pra outra parte do time, né? E a Copa América, ao contrário, a gente cuida mais e eles dão suporte pra gente. Que massa!